Eu gosto daquela moreninha, que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica, rebola na pica, desencapada Ela tem um cuidado com a tcheca, toda vez que vem ela vem cheirosinha E de tanto que eu chuvei buceta e encontrei o ponto G da novinha Aí nem nem você liga a lourinha, bonitinha lá do olho claro Bloquei ela no WhatsApp, mas lá no Snap ela mandou recado Falo que tava de barriga, tá de carro pra cima de mim E até que me prove o contrário, você tá ligado, eu não vou assumir Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um montão de buceta, você tá ligado pra me divertir, vai Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um montão de buceta, você tá ligado pra me divertir, vai Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí Tô comendo um montão de buceta, você tá ligado Que é pra me divertir Eu gosto daquela moreninha Que é gostosa e não é enjoada Ela gosta de santa na pica Rebola na pica desencapada Ela tem um cuidado com a tchaca Toda vez que vem ela vem cheirosinha E de tanto que eu chupei você Te encontrei o ponto G da novinha Aí nem nem você liga a lourinha Bonitinha lá do olho claro Bloquei ela no WhatsApp Mas lá no Snap ela manda o recado Falo que tá bom de barriga Tá de carro pra cima de mim E até que me prove o contrário Você tá ligado eu não vou assumir Que se foda eu não tô nem aí Que se foda eu não tô nem aí Tô comendo motor de buceta Você tá ligado pra me divertir Que se foda eu não tô nem aí Que se foda eu não tô nem aí, tô comendo um montão de buceta, você tá ligado pra me divertir Que se foda eu não tô nem aí, que se foda eu não tô nem aí, tô comendo um montão de buceta, você tá ligado Que é pra me divertir Foda eu não tô nem aí, tô comendo um montão de buceta, você tá ligado em cima, tá ligado Foda eu não tô nem aí, tô comendo um montão de buceta, você tá ligado